A iniciativa reestrutura a antiga rede Segonha para enfrentar os desafios da assistência às grávidas. A rede Aline de Cuidado Integral a Gestantes e Bebê foi lançada na cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. A meta é promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puépera e da criança, observando as desigualdades étnico-raciais e regionais. Reduzir a mortalidade materna e infantil é o nosso objetivo central. Garantir atenção humanizada e de qualidade à gestante, à parturiente, à puépera e ao recém-nascido. Vamos ampliar o acesso aos serviços de saúde, incluindo também planejamento familiar e métodos contraceptivos, como já está na rede Segonha. Na primeira etapa de implementação da rede Aline, serão investidos 4 bilhões e 850 milhões de reais para beneficiar 30 milhões de mulheres. O programa recebeu o nome em homenagem à Aline da Silva Pimentel Teixeira, uma mulher negra que faleceu em 2002, aos seis meses de gestação, devido à negligência no atendimento médico. Um dos objetivos é acabar com a peregrinação de grávidas, como foi o caso da Aline, e garantir vagas de atendimento e deslocamento das gestantes, principalmente entre aquelas que estão num grupo de vulnerabilidade social. Entre as inovações, está a criação de um plano integrado entre a maternidade e a saúde da família, que inclui qualificação das equipes de saúde da família, a principal porta de entrada do SUS. E pela primeira vez, o complexo regulatório do SUS será ampliado com a adição de uma equipe especializada em obstetrícia. Além disso, o Ministério da Saúde vai triplicar o repasse para estados e municípios realizarem exames pré-natal, de R$ 55,00 para R$ 144,00 por gestante. O pré-natal passará a ter testes rápidos para HTLV, hepatite B e hepatite C. A rede de bancos de leite do Brasil terá um sistema para aumentar a disponibilização de leite materno nas unidades natais. Está previsto, ainda em 2024, o lançamento de uma versão eletrônica da cadeneta da gestante por meio do aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta pretende evitar a ida das gestantes às maternidades ou unidades básicas de saúde, às UBSs, sem necessidade. O novo programa inclui equipes especializadas em atendimento materno e infantil disponíveis 24 horas por meio do SAMU 192. Segundo o governo federal, a meta é reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Entre as mães pretas, principais vítimas, o objetivo é diminuir as mortes em 50% também até 2027. Muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de saber o que a mulher sofre da gravidez até o parto, o risco que elas correm. E nós queremos criar um programa para que a mulher seja atendida com decência, para que a mulher faça todos os exames necessários, para que a mulher possa fazer todas as fotografias que ela quiser fazer do útero para ver como é que está a criança, para que a gente possa fazer com que a mulher chegue saudável para o médico e saia de lá, além de saudável, com uma criança muito bonita no seu colo. Antes do lançamento da Rede Aline, o presidente Lula e a ministra da Saúde inauguraram em Belfar Roxo, no Rio de Janeiro, o Hospital Infantil Milene Isabelle Cristóvam. O local conta com 5 enfermarias, com 21 leitos, 6 consultórios, UTI com 4 leitos, 3 salas vermelhas e enfermaria de isolamento. Também terá 2 centros cirúrgicos, sala de medicação, de sutura e de coleta de sangue, além de farmácia e laboratório. O hospital vai beneficiar as mulheres da região, como é o caso desta grávida de 7 meses. Muito importante, porque aqui é muito longe as coisas, para atendimento, exame, essas coisas. É que precisa muito. Tração, exame de sangue, vários cardio, vários exames.